Olá amigos, o ideal é que vocês disponham de um tabuleiro para reproduzirem as jogadas aqui apresentadas. Os xadrezistas mais experientes irão observar jogadas executadas com uma certa ingenuidade. Na verdade, os trabalhos que estou apresentando aqui são direcionados a iniciantes. As jogadas são orientadas pelo programa Lucas Chess ou Lucas Xadrez. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto